Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como lavar os seus pincéis de maquiagem. Você vai precisar de um shampoo neutro. Você deve colocar o pincel em pé com as cerdas viradas para baixo e molhar, umedecê-lo. Colocar o shampoo na esponja ou na mão, como eu vou ensinar a seguir, e fazer movimentos circulares. Você deve repetir o processo quantas vezes precisar até o pincel estar totalmente limpo. Eu comprei essa semana essa esponja de silicone da Macrylan e resolvi testar. Não deu muito certo sem apoio, então eu coloquei a mão e funcionou super bem. A esponja de silicone tem uma textura para poder ajudar a limpar. Eu paguei R$4,90 numa loja de bijuteria que vendia coisas da Macrylan. Então é isso. Um tutorial bem rapidinho. Se vocês gostaram, curtam o vídeo e não deixem de se inscrever no nosso canal para assistir os próximos vídeos.